Tá aí as bandeirinhas, então, ó, meninas, que a gente fez. Dá pra fazer pra aniversário, pra chá de bebê, tá bom? Ó, fica bem bonitinho, ó, pra vocês enfeitarem lá, ó. Fazer pra chá de bebê, pra fazer chá de cozinha, pra aniversário. Aí vocês colocam as letrinhas. Aí eu fiz bem rapidinho aí, uma moça tinha me pedido pra fazer um ensaio fotográfico. Tá aí as bandeirinhas que eu fiz, tá bom? Tá bom? Aproveitem as aulinhas aí e bora lá fazer arte. Não esquece de compartilhar aí as minhas aulinhas aí, pra mim fazer mais aulinhas pra vocês, tá, meninas? Ó que bonitinho aí, ó, os quadrinhos, próxima aula, quadrinhos, olha lá que bonitos os quadrinhos. É que eu tô segurando aqui o celular na mão aqui, daí tá complicadinho, mas, ó, Ó, a próxima aulinha, os quadrinhos lá, as bandeirinhas a gente fez hoje, pra ensinar, pra vocês fazerem pra aniversário. Ó que bonitinhas aí. E a próxima aulinha, quadrinhos, pra vocês enfeitarem a casa de vocês, enfeitar o quarto das crianças. Essas florzinhas ali a gente já aprendeu. Tá bom? Ó, a próxima aulinha, quadrinhos. Não esquece de compartilhar aí o vídeo com as amigas, compartilhem, comentem, e bora lá sim. Não esquece de se inscrever no canal, tá bom, meninas? Bora lá fazer arte. Vou ensinar bastante coisa ainda pra vocês aí. Não esquece que no final do mês sempre tem sorteio pra quem tá lá no grupo. Beijo, tchau! Oi, meninas, tudo bem? Então, vamos fazer hoje umas bandeirinhas aí que a Jéssica me pediu pra fazer um ensaio fotográfico aí de noivado, de casamento. De casamento, né? Pra fazer um vídeo de fotos, umas fotos pro casamento dela. Aí eu vou fazer essas bandeirinhas aqui que ela pediu, que tá no começo aí, eu vou colocar as fotos, como é que é que ela me pediu. Aí eu vou dar as medidas aqui pra vocês fazerem. É bem facinho de fazer, daí ela me pediu, eu vou fazer aqui, tá? Ó, as medidas eu vou fazer de TNT primeiro, pra vocês verem como é que faz, que dá pra fazer de qualquer tecido. Eu vou fazer de TNT e feltro, tá? O TNT eu vou cortar, mas o tecido que tá na foto é esse aqui, ó. Parece-me que é esse aqui, é o algodão cru. Parece-me não, que eu acho que é assim. Tenho quase que certeza que é o algodão cru do que tá na foto. Vou fazer um de TNT primeiro, pra mim ver se eu vou acertar fazer, porque é bem facinho de fazer. Eu vou fazer o molde do TNT, mas vou fazer um de TNT também, pra vocês verem que dá pra fazer de TNT. E daí, o do algodão cru que ela me pediu. Vamos lá, então, pras medidas? As medidas aqui é 18 cm, ó. Eu vou riscar aqui, fazer um quadrado de 18 cm de largura por 19 de comprimento. Ó, 19 de comprimento por 18 de largura. A gente vai fazer um quadrado, tá? Pra fazer as bandeirinhas, a gente faz um quadrado primeiro. Então, já risquei aqui o meu TNT, ou o meu tecido. O tecido que eu quero pra fazer as minhas bandeirinhas, dá pra fazer de aniversário também. Dá pra fazer de aniversário, de criança. Fica bem bonitinho. Vou fazer essas bandeirinhas aqui, aí vocês usam aí como vocês quiserem. Quiserem fazer pro aniversário das crianças, dá pra fazer. Fica bem bonitinho, colocar data, escrever parabéns. Aí, eu vou fazer aqui pra vocês verem, que não precisa ser só pra um ensaio fotográfico. Dá pra fazer pra aniversário de criança também. Então, eu fiz aqui, ó, minhas medidas. Aí, eu vou cortar cinco quadrados desses aqui, ó. 18, 18 de largura por 19 de comprimento. Vou cortar um aqui, só pra vocês verem como que vai ficar. Mas eu vou cortar cinco quadradinhos desse aqui. E depois, eu vou fazer no algodão cru, que é o como está na foto que ela me mandou. Vou fazer no TNT aqui o molde. Tá aqui o algodão cru, daí eu vou cortar também o algodão cru depois. Com o modelo. Como o modelo do TNT aqui, eu tô cortando. E daí, vou dobrar o meio pra mim fazer essa bandeirinha. Vou dobrar o meio aqui pra mim descobrir o meio. Né? Ó, vou descobrir o meio aqui do meu tecido. Tá aqui o meio. Vou medir daqui de cima, dois centímetros aqui, ó. A partir daqui, eu vou cortar. Deixa eu só... Aqui, ó, dois centímetros. Nas pontas, dois centímetros. Aí, o que que eu vou fazer? Vou riscar daqui até o meu meiozinho lá que eu dobrei. Ó. Vamos cortar assim, que daí é mais fácil. Daí, já corto os dois juntos. Vou pegar dos meus dois centímetros lá, partir, vou cortar aqui, ó. Pra ficar a minha bandeirinha, ó. Ficou um risco fraquinho, mas, ó, tá dando pra ver, né? Que eu cortei. Agora, eu vou cortar aqui, ó. E disso aqui, eu vou fazer meu molde daí, tá? De todas as bandeirinhas. Ó, até os dois centímetros de lá, ó. Vou abrir aqui pra vocês verem como que ficou. Opa, caiu lá. Ó. Ficou aquelas bandeirinhas, ó. Tá vendo? Ó. Aí, o que que eu vou fazer? Vou dobrar esses dois centímetros aqui, ó, pra baixo. Que é onde eu vou costurar, colar com cola de silicone ou com cola quente. Tá vendo? Ó, já ficou minha bandeirinha aqui, ó. Vou dobrar os dois centímetros pra baixo. Cortar aqui, ó. E já vai ficar o formato da bandeirinha que ela quer, ó. Só que ela quer pôr as datas aqui nas bandeirinhas, né? Ela quer pôr a data do casamento dela com um coraçãozinho no meio. Então, ó. Mas aqui, praticamente, tá feita a bandeirinha. Eu vou costurar na agulha mesmo. Posso costurar na mão mesmo. Até vou costurar aqui, ó, com uma linha dessa cor aqui, pra vocês verem. Eu posso só alinhavar aqui, ó. Mas daí, com linha branca, eu vou costurar com essa linha aqui, pra vocês verem. Só pra vocês verem. Eu vou costurar com essa linha. Eu posso colar com cola de tecido, com cola de silicone, com cola quente. Tá vendo? Ó, eu vou costurar aqui, daí aqui vai ficar onde eu vou passar o meu fiozinho pra ficar pendurada a minha bandeirinha. Ó. Tô costurando nessa cor aqui, pra você ver. Porque se eu fosse costurar branco, não ia dar pra ver. Então, eu tô costurando. Eu só tô alinhavando, ó, gente, ó. Nem fiz o meu nozinho lá na ponta pra não escapar, ó. Vou fazer meu nozinho lá na ponta pra não escapar. Como eu tô fazendo rapidinho aqui, pra Jéssica, que me pediu, pro ensaio fotográfico. Tô ensinando ela, e daí já vou pôr lá no grupo das noivas, pra se as noivas quiserem fazer. Essa bandeirinha fica bem bonitinho. Dou um nozinho aqui. Tá feita a minha bandeirinha aqui, ó. Agora, eu vou fazer nesse tecido. São cinco que eu tenho que fazer. Tá vendo que eu vou mudar pra costurar só assim, mas daí vocês vão costurar na cor da linha do tecido. Na cor branca, né? Ou na cor bege, que eu vou fazer a bandeirinha. Costurei aqui pra vocês verem. Vocês podem colar com cola de silicone, que também cola. Passar aqui na pontinha, se não quiser costurar. Ou com cola quente também. Também dá. Vocês que vão ver o que vocês preferem fazer, tá? Costura só alinhavado, costura na máquina. Se não tem máquina, costura na mão. Se não tem, não sabe costurar na mão, cola. Com cola de silicone ou com cola quente. Vou fazer as bandeirinhas aqui, as cinco. E daí já mostro pra vocês como que a gente vai fazer os números e o coração. Tá bom? Olha lá, meninas. Eu vou fazer mais uma pra vocês verem. Divido ao meio. Tá? Dois centímetros aqui, marco. E daí, dividi ao meio. Pra cortar igual, pra ficar os dois lados certinho. Daqui do dois centímetros até o meio, vou riscar pra mim cortar. Minha bandeirinha. Todas. Vou montar essa de TNT e daí, vou montar a de tecido pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Aí, essa parte de dois centímetros. Vamos dobrar e costurar, que nem eu falei pra vocês. Vai ficar as bandeirinhas, ó. Vamos dobrar aqui, costurar, colar. Quem quiser colar, cola. Quem quiser costurar, costura. Porque é bem facinho. Na mão, eu venho aqui e costuro, que nem eu mostrei pra vocês. Corto o excesso aqui, ó. E ficou a minha bandeirinha, que nem eu já tinha mostrado pra vocês. Vou costurar todas elas. As minhas, vou costurar na máquina, como eu tenho máquina, tá? Vou passar uma costurinha aqui nelas todas. E daí, vou mostrar pra vocês. Passar uma costurinha nelas todas aqui. E daí, vou mostrar pra vocês como é que ficou a minha bandeirinha. No tecido, se eu for fazer no tecido, eu só vou dar uma diquinha pra vocês, ó. Tá aqui, já marcada, como os cortes, né? O comprimento, que eu já... E daí, vou cortar. Mas, antes de cortar, eu vou passar termolina leitosa bem aqui, ó. Na parte onde tá meus riscos aqui, que eu fiz pra cortar. Ou a misturinha de cola com água. Porque o porquê... Vou passar aqui, daí vocês vão ver. O porquê que eu vou passar? Pra não desfiar o tecido quando eu for cortar. Pra ele não ficar desfiando aqui, ó. Então, eu passo termolina leitosa aqui com o pincelzinho. Eu venho com a minha termolina leitosa e passo só aqui, ó. Só onde eu vou cortar, ó. Passo aqui. E passo aqui na ponta onde eu vou cortar, né? Como aqui já tá cortado, mas eu vou passar bem na pontinha e fazer um cortezinho. Deixo secar. Passo em todas elas a termolina leitosa. Ou a minha misturinha de cola com água, que fica a termolina leitosa. Um pouquinho de cada. Passo aqui, ó. E daí, depois eu vou cortar, que daí o tecido não desfia. Ele fica durinho. Deixo secada, aí eu corto. Ou seco com o secador, assim, ó. De longe. Que dela vai ficar bem durinha. Eu vou passar a termolina pra vocês verem. Tá aqui, ó. Minha termolina leitosa. Vocês compram em casa de armarinhos? A termolina leitosa. Vem com um pincelzinho. Isso aqui é segredinho das artesãs, pra não desfiar o tecido. Vocês passam aqui, ó. Só vou passar aqui, ó. Onde eu vou cortar. Que daí eu deixo secar. Aí ele não vai desfiar. Vou passar aqui. É que o meu pincel tá meio duro. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Esse pincelzinho aí tá meio durinho. Porque eu já tinha usado ele com termolina. E daí tem que lavar ele, ó. Meus pincéis. Ó. Vou passar aqui onde eu vou cortar. A termolina leitosa. Quando vocês quiserem cortar um tecido pra fazer algum outro trabalho. Vocês usam a termolina leitosa. Risco o tecido. Deixa secar. Seca com o secador. Eu também seco quando eu tô com pressa. Seco com o secador. Que é o caso desse aqui agora. Seco com o secador. E daí corto. Que daí ele não... O tecido não vai desfiar. Ó. Eu vou passar em todo o meu riscado aqui. Que eu vou cortar das minhas bandeirinhas. Daí vou secar e vou mostrar pra vocês. Tá bom? Ó. E daí ela não vai desfiar o tecido. Até quando a gente vai fazer guirlanda, a gente passa no tecido. Quando a gente vai fazer guirlanda de tecido, a gente passa no tecido pra não desfiar no tecido que a gente vai usar. Tô passando termolina leitosa aqui em todo o meu riscado. E daí vou secar pra mostrar pra vocês, tá? Ó, meninas. Tá aqui minhas bandeirinhas que eu já fiz, ó. Só que as minhas eu costurei, tá? Eu costurei na máquina, porque eu tenho máquina. Vocês, que nem eu falei, vocês podem costurar. Na mão, vocês podem colar, tá? Ó, aqui as bandeirinhas, ó. Tá vendo? Ó, na cor que ela queria. Que é no tom cru. Que é o algodão cru, né? Mas pode ser qualquer outro tecido. Pode ser... Qualquer outro tecido que ela queira fazer nessa cor beijizinha. Pode ser até o tricoline. Passando a termolina leitosa. É, que nem eu falei pra vocês. Talvez ela não desfia o tecido, ó. Tá vendo aqui, ó? Que não tá desfiado o tecido. É só passar termolina leitosa. Ou fazer de feltro também. Toda de feltro. É, na cor que você quiser. Porque daí no feltro não precisa passar termolina leitosa. Porque o feltro não... Ele não desfia, né? Então, daí se quiser fazer de feltro, outra dica também. Que daí não precisa... Não precisa passar termolina. Vocês vão gastar menos ainda. Pode fazer no feltro. Aí, o que que vocês vão fazer? Vão pegar uma fitinha, né? Ó. Eu vou deixar esse aqui do ladinho. Só pra mostrar a cor que ela queria. Que era esse tom, né? Eu tô fazendo ele TNT aqui. Só pra vocês verem como é facinho o material que eu tinha aqui. Mas vocês podem fazer de qualquer tecido. Pode ser na fitinha de cetim. Pra passar aqui, ó. Daí, vocês vão pegar, né? Um passador de fita. Ó. Ou até outra coisa, né? Pra passar a fita, ó. Pode ver que aqui até a fita tá passando facilzinho, ó. Vamos ver se ela vai sair lá do outro lado. Ó. Sair lá do outro lado, ó. Pra fazer minhas bandeirinhas. Pode ser a fitinha de cetim, ó. Aí, eu vou pôr todas, né? Na fitinha de cetim. Ou você pode vir com um barbantezinho também. Qualquer barbante que você tiver. Eu tenho esse aqui brilhosinho, ó. Ele é bem brilhosinho. Ó. Aí, eu posso pôr aqui também, ó. Um grampinho de cabelo. E vou passar em todas as minhas bandeirinhas. Vou passar aqui pra vocês verem. Posso colocar nome. Posso colocar data. Serve pra aniversário de criança também. Aniversário de adulto. Aí, você faz o que você quiser. Coloca o nome, as letrinhas. Chá de bebê. Essas bandeirinhas também fica bonitinho. Né? Pra várias coisas aí, ó. Olha aqui as bandeirinhas, ó. Vou passar em todas... Em toda ela. E daí, vou fazer as letrinhas que ela queria. Que ela quer data, né? Mas é que nem eu falei pra vocês. Vocês podem escrever o nome da criança. Pode ser pra aniversário. Daí, coloca o nome da criança. Pode ser a data, né? Pode ser a data. Pode ser chá de bebê, ó. Daí, vai ficando as bandeirinhas aqui, ó. Penduradinhas. Elas vão ficar todas penduradinhas. Daí, ó. Todas penduradinhas aqui, ó. Ó. Deixa eu tirar ali pra vocês verem. Ó, tá vendo? Vou só passando elas todas. Não vai aparecer, ó. Porque eu costurei com a linha branca. Ou você cola, ou você costura. O que você tiver. Aí, você usa. E daí, você só vai passando o barbantinho ou a fitinha. Que nem eu falei pra vocês. A fitinha fininha de cetim também fica bonita. Pode ser a fitinha. O que vocês tiverem. Pra vocês acharem melhor aí, pra não gastar tanto. Aí, vocês vão fazendo as bandeirinhas de vocês aí, ó. Pra enfeitar um aniversário. Essas bandeirinhas pra fazer festa junina. Julina, junina. Né? Vai ficar bem bonitinho o aniversário de vocês. O chá de bebê. Aí, eu vou ensinar vocês aqui as letrinhas que vocês querem colocar o nome. Aí, dá pra pôr de feltro. Que daí, não precisa de feltro. Pode mandar imprimir as letrinhas coloridas com um bonequinho. Também imprimir já, né? Mandar imprimir também. As letrinhas. Fica bem bonitinho também. Impressa. Faz as letrinhas coloridas. Faz um coraçãozinho. Mas, como eu tô fazendo aqui tudo pra facilitar. Pra facilitar. Então, eu vou ensinar a fazer aqui as letrinhas também. Coraçãozinho. Você coloca no meio. Pode escrever parabéns. Fica bem legal pra enfeitar. Eu tô usando o TNT aqui porque, ó. Como dá pra fazer de TNT, viu? Aí, você faz na cor que você quiser. Faz rosa, faz azul. E eu não costurei, não, ó. Tá solto, ó. Tá vendo? Eu fiz dupla pra ela não ficar muito transparente. Mas, tá solta, ó. Eu só costurei lá. Lá em cima. Aí, é uma dica bem legal pra fazer pra aniversário. Agora, vamos ao que interessa. Vamos fazer as letrinhas. Porque eu já passei aqui. Depois, eu vou mostrar pronto pra vocês. Deixa eu só dar um espacinho aqui. Vamos pra letrinha. Vou pegar o feltro. Daí, a gente vai fazer. Ó. Meninas, agora eu vou vir com o meu feltro pra fazer um coração, fazer letra. O que vocês quiserem escrever nas bandeirinhas aí. Ela quer fazer um coração, eu vou cortar um quadradinho aqui. Tô cortando um quadrado pra fazer um coração. E depois, eu vou fazer as letras. Aí, vocês fazem as letras das cores que vocês quiserem. O coração, eu corto um quadrado. Reparto assim ao meio. Quem não sabe cortar, fazer assim. Desenho o coração numa folha, um molde. E corta. Sai perfeito o meu coração. Olha aí que lindo no branco. Também fica bonito. Vermelho com branco aí, ó. Ela quer um coração, né? Ela quer as datas. E quer um coração intercalando a data, né? Que é, digamos, a data... Deixa eu ver a data do casamento dela. Aí, ela quer um coração. Vai pôr a data. Um coração. Opa! Tá caindo aqui minhas bandeirinhas. A data. Né? Um coração. Então, digamos, dia 11, um coração. Daí, do 3, um coração de 2020. Então, vamos 2021, né? Que agora a gente tá em 2021. Então, eu vou fazer aqui a data. Fazer uns números aqui, só pra vocês verem como é que vai ficar. Então, eu fui ver a data do casamento da Jéssica. É 13 do 3, de 2021. Então, a mesma coisa. Agora, digamos que eu vou pôr uma data aqui, 13. Vou fazer, cortar um quadradinho de novo. Sempre quando eu for fazer um número ou qualquer coisa, eu corto um quadrado. É a data 13. Cortei um quadradinho, eu vou fazer o número 1 aqui. Né? Aquela aqui é a data 13. Deixa eu fazer o número 1 aqui. Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Sem... Vamos fazer o número 1. E daí, depois, eu vou fazer o número... 3, né? Aqui é a da data. Se quiser imprimir os números, quem não tem habilidade aí pra cortar os números... Mas é só você desenhar. É que eu não tô desenhando aqui, tá? Eu só tô fazendo a olho. Não tô desenhando. Mas você pode desenhar numa folha, daí você risca. Risca o número da tua data. E daí, você corta aqui, ó. Esse até ficou muito grande. Eu posso fazer menor a data aqui, ó. Posso fazer menor o número. Que ficou muito grande. Eu posso diminuir. Mas eu vou deixar assim, só pra vocês verem como que vai ficar. Só porque ela quer... Ela vai por data. Mas eu posso escrever, que nem vocês, que nem eu falei. Feliz aniversário. O nome da criança. Fazer letrinha. Então, eu tô colocando aqui a data que é do casamento dela, que é dia 13. Então, eu vou fazer o número 3 agora. Olha, não estou cortando, fazendo, riscando nada, porque tô com pressa aqui. Daí, tô fazendo bem rapidinho, só pra ensinar. Ela pediu pra me ensinar. Aí, tô fazendo as letrinhas aqui. Os números, só pra ter uma base. Então, agora, eu vou fazer o número 3. Que é 13, né? Vou fazer aqui o número 3. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas depois eu arrumo bonitinho. Eu só tô fazendo pra vocês verem como vai ficar. Que a pessoa quer a data de nascimento. Que quer a data do casamento. Vocês podem fazer letrinhas. Parabéns. Podem escrever o nome da criança. Quando for aniversário. Eu tô fazendo aqui só meio no olho nu. Não tô nem escrevendo direito. Não desenhei nada a letra. Só tô fazendo só pra mostrar como faz. Tá? Então, me perdoem aqui. Se não sair perfeito. Tá bom, ó? Aí, vocês vão fazendo as letrinhas, a data. Ó, que bonito que fica. Eu vou fazer aqui a data. Mas não vou colar. Vou só colocar aqui em cima. E daí, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Pra Jéssica que me pediu. Tá bom? Quando vocês forem fazer letra. Ou até nome. Qualquer coisa. Pra saírem tudo do mesmo tamanho. Vocês cortem sempre quadradinhos do mesmo tamanho. Né? Que daí vai sair. Cortem quadrados. A partir do quadrado, você faz a letra. Ou faz o número, ó. Digamos que nem eu cortei aqui um quadrado. Ó, cortei mais ou menos do tamanho da letra. Cortar todos os quadradinhos assim. Daí, o que que você vai fazer pra fazer um zero? Porque como é o mês três dela, eu só vou arredondar aqui, ó. O quadrado. E daí, já vai ficar um zero. Corto no meio. Corto no meio. E daí, já vai ficar um zero. Que é 13 do 3 de 2021. Né, ó. Já vai ficar a data 03. Então, você sempre corta quadradinhos. E a partir do quadrado, você faz a letra. E você faz o número. Que daí, saem todos do mesmo tamanho. Tá bom? Uma diquinha aí pra vocês, quando forem fazer as letras. Porque daí, fica todas do mesmo tamanho, ó. Corta um quadrado, quadrado. Um retângulo, né? Do tamanhinho. E daí, você corta a letra. Vou cortar aqui, vou colar e já vou mostrar pra vocês como que a bandeirinha ficou pronta. Ela queria nessa cor aqui no bege, tá? Então, é nessa, nesse bege aqui, é cor cru. É algodão cru, tá, Jéssica? Que você quer só costurar, colar com cola quente, colar com cola de tecido. Passar o barbantinho ou a fita de cetim, que nem eu mostrei pra você. E fica bem facinho. Agora, eu vou mostrar ela pronta, grudada aqui na minha parede, só pra vocês verem. Tá aí as bandeirinhas, Jéssica, que você pediu, ó. Que eu fiz aí, ó. Fiz bem rapidinho. Essa eu fiz de TNT, tá? Daí, você pode fazer de feltro, se quiser. Mas, de TNT aí, ficou bonitinho, ó. Se você for fazer de TNT, dá pra fazer também, ó. Que eu fiz de TNT, tá? Dá pra fazer de feltro, dá pra fazer no tecido algodão cru lá que você queria. Que é o algodão cru. Ou um tecido begezinho, né, tricoline. Qualquer tecido begezinho que você tiver, que naquela cor era bege. Mas, eu fiz no branco, no TNT aqui. Só pra mim não gastar meus tecidos, eu fiz no TNT pra mostrar pra você como que ficou. Tá bom? Ó, bem facilzinho de você fazer aí, ó. Daí, dá pra aproveitar também pra fazer letrinhas, escrever parabéns, escrever o nome, o nome, né, em aniversário. Escrever nome pra chá de bebê. Fica bem bonitinho, ó. Tá bom? Ó meus quadrinhos lá, ó, que eu fiz. Vou ensinar mais pra frente esses quadrinhos aí, tá, meninas? Mas, a princípio, eu fiz as bandeirinhas que a Jéssica tinha me pedido. Tá aí a minha máquina de costura, ó. Com o meu cachorrão aqui que eu fiz de peso de porta. Vou ensinar os quadrinhos aí pra vocês. Depois, tá, domingo, já tô gravando as aulinhas pra vocês que quiserem aí. Aí vocês aproveitam as bandeirinhas pra fazer, pra aniversário de criança. Também que é bem legal a ideia aí que a Jéssica deu aí, que ela queria fazer umas bandeirinhas pra ensaio fotográfico. Tá aí, Jéssica. Tá pronto. O prometido. Tá bom? Beijo, meninas, então. Vou tirar uma foto aqui com as bandeirinhas, daí vou pôr. Tá bom? Não esquece de compartilhar lá meus vídeos. Tá bom? É... E até a próxima aulinha ali, ó, dos quadrinhos. Tá bom? Pra enfeitar o quarto de vocês aí. Enfeitar o quarto das crianças. Vou colocar na sala, onde vocês quiserem aí. Tá bom? Beijo! Tchau! Tá aí as bandeirinhas, tá, menina? É, meninas, a Jéssica que me pediu. E só pra avisar que eu colei com cola de silicone. Com cola de tecido, que é essa cola aqui, ó. Até tinha esquecido de falar, tá? Essa colinha aqui de tecido, mas eu acho que até que dá até pra colar com cola branca. Tá bom? Ó, colei. Não é nada costurado, é colado, tá, só. Eu colei com cola de silicone. Pode colar, acho, também com cola... É que com cola quente vai ficar muito grosseiro. Tem que ser com aquela cola de silicone ali mesmo, que é com cola de tecido, tá? Que eu tinha esquecido de falar pra vocês. Cola de silicone, que eu colei as letrinhas. E as letrinhas eu fiz de feltro, tá bom? As bandeirinhas você pode fazer de tecido, pode fazer de feltro, pode fazer de TNT, tá bom? E as letrinhas eu fiz com feltro, coração, cortei e colei com cola de silicone, tá bom? Barbantinho. Quem quiser colocar um barbantinho ou quiser colocar a fitinha, a fitinha lá de cetim fininha, que também dá pra pôr. Tá bom? Beijos, então. Agora, finalizando aqui, tá bom? Ó, minha máquina aí de costura, meu piso de porta de cachorro que eu fiz aí, que pretendo dar uma aulinha aí futuramente, pra quem quiser, tá bom? Beijos, então. Meus quadrinhos na parede, que eu vou ensinar a fazer, tá bom? Meus artesanatos ali, aquelas florzinhas a gente já fez, já ensinei a fazer. Ali, as galinhas que eu vou ensinar a fazer, os Papai Noel ali ainda, tá bom? Beijo, então. Só pra mostrar um pouquinho que o meu cantinho aqui tá meio bagunçado, tá bom? Beijo, então. Agora eu vou. Tchau! 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 Tchau!